Seja bem-vindo caríssimo irmão, caríssima irmã a mais esta conversa com o meu povo Deus nos dá de presente a graça de como pastor desta igreja estar com você para nós tratarmos os assuntos da vida da igreja, para dialogarmos, para aprendermos e esta é uma oportunidade que não podemos desperdiçar por isso para mim este é um compromisso fixo com você com a nossa igreja, com as nossas paróquias, com as pastorais, os movimentos, os serviços eclesiais eu tenho a certeza de que esta oportunidade não pode ser desperdiçada por nenhum de nós é do conhecimento de todos que pela segunda vez a Caritas Arquidiocesana de Belém e portanto a Arquidiocese de Belém realizam o projeto Belém a Casa do Pão este projeto ele quer ser uma expressão da prática da caridade da igreja eu fui buscar no Catecismo da Igreja Católica alguns textos muito bonitos e interessantes que se tornam ponto de partida de nossa conversa neste dia preparando-nos para o dia 3 de dezembro que será este dia da arrecadação de todas essas cestas para que sejam levadas às paróquias e no dia 17 haverá então a distribuição destas cestas por paróquias sempre através das paróquias o amor da igreja pelos pobres faz parte de sua história e de sua tradição esse amor inspira-se no evangelho das bem-aventuranças na pobreza de Jesus na sua atenção aos pobres o amor dos pobres é mesmo um dos motivos do dever de trabalhar para poder fazer o bem socorrendo os necessitados e não se estende somente à pobreza material mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa ensina o catecismo da igreja que o amor aos pobres é incompatível com o amor descontrolado pelas riquezas ou com o uso egoísta dessas riquezas São João Crisóstomo lembra com muita força não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida não são nossos mas deles os bens aos quais nós nos apegamos satisfaçam-se antes de mais nada as exigências da justiça e não se ofereça como dom de caridade aquilo que é devido a título de justiça como você vê são palavras muito fortes continua a palavra de São João Crisóstomo quando damos aos indigentes o que lhes é necessário não lhes ofertamos o que é nosso limitamos a restituir-lhes o que lhes pertence mais do que praticar uma obra de misericórdia cumprimos o dever de justiça e por falar em obra de misericórdia a partir especialmente do texto que por sinal foi proclamado há poucos dias na liturgia na festa de Cristo Rei o texto lá do juízo final a igreja elencou essas chamadas obras de misericórdia elas são ações de caridade pelas quais nós somos convidados a ir à ajuda do próximo nas suas necessidades corporais e espirituais instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, suportar com paciência são as obras de misericórdia espirituais vou repetir instruir, aconselhar, consolar, confortar as pessoas perdoar, suportar com paciência são as chamadas obras de misericórdia espirituais as obras de misericórdia corporais consistem em dar de comer a quem tem fome dar abrigo a quem não tem teto vestir os nus visitar os doentes e os presos sepultar os mortos são gestos de misericórdia corporais devo repeti-los dar de comer a quem tem fome entenda também dar de beber a quem tem sede, é claro dar abrigo a quem não tem teto vestir os nus visitar os doentes visitar os presos sepultar os mortos entre estes gestos a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos de caridade fraterna e também uma prática de justiça que agrada a Deus nosso Senhor caríssimos irmãos e irmãs nós temos uma proposta chamada Belém a Casa do Pão como nasceu essa ideia? do conhecimento de muitas pessoas instituições paróquias grupos escolas empresas que no final do ano se tornam sensíveis à caridade e como algumas pessoas me disseram no ano passado nós temos possibilidade de ajudar a muitos mas precisamos encontrar uma forma confiável de que esta ajuda efetivamente chegue aos necessitados nasceu então em diálogo com a nossa Caritas Arquidiocesana de Belém o projeto Belém a Casa do Pão que realizaremos pela segunda vez a igreja sempre diz e eu já recordei em várias ocasiões em nossas conversas com o meu povo a igreja sempre diz que somos chamados a organizar a caridade cada igreja cada diocese ou a Arquidiocese ou Pelazia tem a tarefa de viver a caridade de uma forma organizada nós temos obras sociais na Arquidiocese temos muitas obras sociais das paróquias das congregações religiosas das escolas católicas nós temos a Caritas Arquidiocesana de Belém com uma série de iniciativas de grande alcance em nossa cidade ou na nossa Arquidiocese de Belém por que fazer uma campanha no Natal? aqui três objetivos eu coloco como importantes na realização do projeto Belém a Casa do Pão neste ano primeiro chegar a quem efetivamente precisa nós precisamos chegar a quem tem efetivamente necessidade as paróquias todas enviaram para Caritas ou enviam nesses dias aquelas que porventura ainda não mandaram porque o projeto Belém Casa do Pão é para todas as paróquias da nossa Arquidiocese se porventura na sua paróquia você ainda não viu a organização do projeto Belém a Casa do Pão coloque-se à disposição procure o seu parco para que nós realizemos esta ação como uma ação de conjunto de comunhão em toda a nossa Arquidiocese as paróquias tem a sua meta tantas cestas básicas nós devemos chegar nesse ano em torno de vinte e nove mil cestas básicas é o primeiro levantamento que me foi passado pois bem uma paróquia com aquilo que recolhe ali no seu ambiente conseguiu setenta por cento da sua meta a Caritas vai fazer o que? a distribuição dos bens para que uma paróquia que recebe mais possa compartilhar com a que recebe menos e daí por diante assim nós podemos fazer com que aquele que tinha muito não teve sobra aquele que tinha falta não teve necessidade não teve carência portanto chegar a quem efetivamente precisa e as paróquias precisam cadastrar essas pessoas que receberão ajuda no Natal segundo objetivo educar para a caridade quantas pessoas participaram do projeto no ano passado e se engajaram em trabalhos sociais o ano inteirinho é uma escola é um aprendizado da caridade porque depois da cesta básica vem uma série de atividades na linha da promoção humana de ajuda de ajuda a situações de famílias que precisam encontrar um emprego daí por diante é um tempo de educação para a caridade terceiro objetivo aprender a olhar ao nosso redor ninguém passe indiferente ao nosso lado chegar a quem precisa educar para a caridade olhar ao nosso redor temos três datas o próximo sábado dia 3 de dezembro será o dia da arrecadação todas essas movimentações que se fazem nas paróquias ano passado paróquias que providenciaram trilha elétrica foram passando pelas ruas foi uma coisa maravilhosa foi muito importante próximo sábado dia 3 de dezembro duas semanas depois então dia 17 de dezembro será a entrega dessas cestas básicas sempre nas paróquias às famílias que foram cadastradas 3 de dezembro a arrecadação 17 de dezembro a entrega dessas cestas às famílias que foram cadastradas e depois da realização do projeto Belém a Casa do Pão o que acontece a nossa responsabilidade de tomar essas fichas esses dados e a paróquia através de sua obra social do seu núcleo da Caritas através da Sociedade São Vicente de Paulo através das comunidades em cada capela que se continue uma assistência efetiva a essas pessoas necessitadas então estamos contribuindo para organizar a caridade em todas as instâncias de nossa vida de igreja daqui a pouco estamos de volta continuando a conversa com o meu povo em geral nós tomamos a segunda parte dos programas especialmente de terça e quinta-feira para responder as perguntas que nos são enviadas ou feitas quando as nossas equipes de televisão estão nas diversas paróquias e nos eventos que acontecem em nossa arquidiocese hoje nós responderemos algumas perguntas que foram mandadas ou por e-mail ou por telefone aqui para a Fundação Nazaré de Comunicação chegou uma pergunta de Ivaldo Aragão Leite gostaria de saber porque a igreja católica não dá o estudo da bíblia dentro das paróquias eu já procurei não encontrei essa pergunta eu faço porque as igrejas evangélicas tem a escola bíblica dominical que ensina a palavra de Deus direto da bíblia que é muito melhor para que os filhos de Deus entendam o que está nas escrituras sagradas muito obrigado o Ivaldo nos escreve com esta pergunta Ivaldo certamente deve ter havido alguma dificuldade porque eu seria absolutamente injusto com as nossas paróquias se eu concordasse com uma informação que realmente é imprecisa talvez se você entrasse em contato conosco telefonando para a cúria para que a gente informe porque eu lhe digo só domingo que vem Dom Theodoro celebrará a Santa Missa no encerramento do curso Bíblia em Comunidade promovido pelas Irmãs Paulinas junto com Arquidiocese de Belém um grupo com um aprofundamento fabuloso da Sagrada Escritura e são inúmeras as paróquias que tem cursos de estudo da Sagrada Escritura seja nas matrizes paroquiais seja nas capelas de cada comunidade se você observar todos os anos a Arquidiocese oferece cursos de formação especialmente a respeito e aqui o nosso Centro de Cultura e Formação Cristã prima por isso nós temos na nossa rádio Nazaré FM nós temos estudo da Bíblia temos estudo dos Evangelhos podemos ter uma prática diferente a nossa experiência eclesial que vem de dois mil anos faz com que o domingo seja o grande dia da celebração da Eucaristia na qual a palavra de Deus é abundantemente oferecida ao povo de Deus Valdo é bom você tomar conhecimento de que a cada três anos no conjunto de celebrações da igreja da missa dos sacramentos coloca-se à disposição do povo de Deus cerca de 90% da Sagrada Escritura a cada três anos a igreja repassa em torno de 90% da Sagrada Escritura para o povo de Deus acrescente-se a isso a leitura pessoal portanto eu digo a você eu seria absolutamente injusto se dissesse que as nossas paróquias não tem curso de Bíblia porque eu resido na paróquia da Trindade a paróquia da Trindade tem cursos regulares estudos da Sagrada Escritura regularmente nós temos nas diversas paróquias a formação da Sagrada Escritura temos o Centro de Cultura e Formação Cristã então nós não temos uma escola bíblica no domingo mas temos escola bíblica pela rádio nós temos catequese toda a nossa catequese ela é marcada pelo contato com a palavra de Deus talvez valha a sugestão para você mas também para tantas pessoas se todos acompanharem aquilo que eu faço nos programas de rádio e televisão nós temos 15 minutos diários 6 da manhã e às 18 horas eu comento o evangelho de cada dia é uma formação bíblica com meditação e conhecimento da palavra de Deus continuado o ano inteirinho portanto só para dizer eu recordo algumas das muitas coisas de formação bíblica nós temos círculos bíblicos nas nossas paróquias portanto peço a você talvez que se informe melhor ou que você entre em contato conosco dizendo em que paróquia você reside e nós nos comprometemos a procurar saber naquela paróquia quais são as ocasiões de formação bíblica e se alguma paróquia não houver é claro nós também temos a disposição de orientar as estruturas paróquiais para que tenham esta formação bíblica mais continuada uma outra pergunta nos veio por telefone vejam que as perguntas de hoje são muito ligadas ao relacionamento com outros grupos religiosos a questão ecumênica do diálogo com irmãos e irmãs de outras igrejas ou comunidades cristãs a pergunta é de Sandro Castro da paróquia da natividade de nosso senhor Jesus Cristo gostaria de saber como um católico pode saber que entendeu a bíblia corretamente pois existem cerca de 30 mil seitas protestantes do mundo cada uma entendendo a bíblia de maneira diferente e todas achando que estão certas bom aqui Sandro a sua pergunta ela é interessante ela é provocante nós temos um critério de interpretação da sagrada escritura que não é só eu dizer assim eu entendo tal versículo de tal forma sagrada escritura a própria bíblia nos ensina não é simplesmente para cada um fazer a sua interpretação respeito tradições religiosas diferentes grupos religiosos diferentes mas a tradição protestante muitas vezes ela se baseia em que eu tenho chamado livre arbítrio e levado a um extremo eu tenho o direito ou o poder chamem como quiser de interpretar a meu gosto considerando a inspiração que eu julgo ter como aquela que é a objetiva por isso que muitas vezes você tem duas pessoas que estão numa determinada igreja e quando discordam sobre a interpretação com a maior tranquilidade um abre uma igreja para si outro abre a igreja para o outro e assim vão a igreja católica ela tem uma história de muita seriedade na interpretação da sagrada escritura e quando existe algum questionamento nós temos o esforço da igreja através do magistério do papa e dos bispos quer dizer do ensinamento do papa e dos bispos para verificar se aquela pessoa está realmente numa interpretação numa compreensão que seja correta são paulo quando se converteu ele passou uma experiência de oração no deserto e tudo e depois ele foi a jerusalém para se encontrar com pedro tiago e joão que eles que eram cabeças e ele diz assim eu precisava saber se eu não estava correndo em vão porque ele tinha que conferir com as pessoas que receberam a graça de estar à frente da igreja e verificar se aquilo que ele fazia estava correto e foi confirmado fortalecido na sua pregação e na missão que ele foi dada de espalhar a vida da igreja portanto porque que a igreja se manteve una e quando alguém se separou continua aquela multiplicação porque nós temos na igreja católica um critério que é um ponto de unidade que é o magistério que é a união com o papa sucessor de São Pedro então temos esse critério eu não não tenho realmente as informações precisas de número de 30 30 mil seitas ou grupos religiosos autônomos eu não sei onde o Sandro encontrou esse número mas não importa se forem duas três ou trinta mil ou cem mil o fato é que a igreja católica tem recebido a graça de Deus tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela porque a igreja se mantém una já citei numa ocasião aqui que um um escritor um jornalista na Itália alguns anos atrás publicou uma frase assim que ele achava incrível que a igreja católica depois de dois mil anos esta instituição humana não se destruía e um representante da Santa Sérma deu uma carta para essa pessoa e disse assim sabe por que que ela não se destrói é porque ela não é uma instituição humana a igreja é de instituição divina volto a repetir e repetirei muitas vezes com todo respeito as outras pessoas de confissões cristãs ou confissões religiosas diferentes com todo respeito mas eu tenho que dizer a igreja se mantém una santa católica apostólica justamente porque ela é de instituição divina última pergunta de hoje aliás vem de uma pessoa da Assembleia de Deus Carla Bastos Silva porque nas igrejas católicas se acende uma luz ao lado do sacrário Carla posso anunciar a você que vem de outro grupo religioso que quando nós celebramos a Eucaristia isto é o meu corpo este é o cálice do meu sangue a Santa Missa nós temos a renovação a presença do único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo segunda coisa entramos em comunhão com ele e com os irmãos é o que nós professamos terceiro Eucaristia é presença real não é lembrança não é é recordação é presença no sacrário no tabernáculo nós conservamos as hostes consagradas presença real de nosso Senhor Jesus Cristo porque não termina essa presença quando se encerra a Santa Missa para que? para a oração para nós estarmos diante de Jesus e também para levar a comunhão às pessoas enfermas como você vem de um outro grupo religioso quando nós entramos na igreja e vemos ao lado do sacrário uma lâmpada acesa é para recordarmos e ali nós fazemos um gesto de genuflexão quer dizer um gesto de adoração porque ali está alguém essa luzinha é para sinalizar para nós se você experimentar a beleza disso aqui você verá que ali temos um grande tesouro aliás a eucaristia é o grande o maior bem espiritual que a igreja possui talvez você tenha se sentido chamada por uma lâmpadazinha certamente tem uma outra lâmpada muito maior que a ação do espírito dentro do seu coração para mostrar-lhe alguma coisa desses tesouros da nossa igreja abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém